A vida militar, a gente sabe, nós somos soldados em última análise e esse é o nosso papel. E nós chegamos em Tel Aviv, aguardamos os passageiros chegarem e, assim, um momento, um momento que eu percebi o que eu estava fazendo ali. Foi quando eu via, nós começamos a embarcar, o embarque prioritário, idosos, e aí quando começaram a chegar as crianças, que eu bati o olho naquelas crianças, eu falei, cara, é para isso, para isso que eu vim aqui, é para isso que eu vim aqui, para isso que eu vim me arriscar. E quando é que vocês receberam o pedido da presidência de tomar uma providência em relação a poder existir essa operação? Nós começamos aqui da Itália a receber as primeiras manifestações para a mobilização a partir de domingo, um dia após, porque a gente sabia que a Itália poderia ser utilizada como uma base ideal de operação. A presidência da República nos colocou, porque nós fazemos parte da presidência da República, eu sou parte do integrante do GSI, e a presidência colocou a disposição dessa missão, voltando em paz, para que possamos ajudar da forma mais profícua possível. Por isso que nós estamos aqui, fazendo parte dessa equipe com muito orgulho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.